Na noite de 10 de setembro de 2001, o prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, mais conhecido como Toninho, foi atingido por três disparos enquanto dirigiu seu carro em uma avenida de Campinas. Toninho estava à frente da prefeitura há nove meses e tinha encampado ações contra empreiteiros e empresas de transporte, o que fez com que surgisse a suspeita de que se tratasse de um crime político. Fala galera, Joel Paviotti aqui, e esse é um crime que mexeu muito com a minha história. Muitas pessoas sabem, eu moro próximo da região de Campinas e Campinas é uma grande metrópole onde as várias cidades que existem na região vão resolver os problemas dentro da cidade de Campinas e antigamente era maior ainda esse fluxo para Campinas. Depois as cidades da região cresceram bastante nas últimas duas décadas e não ficou tão dependente de Campinas, mas o Toninho do PT realmente era muito conhecido aqui na região e foi um choque para todo mundo quando aconteceu um choque lógico que amenizado por conta do que aconteceu no dia posterior que jogaram os aviões das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, foi praticamente no mesmo dia que aconteceu, mas ficou essa pergunta e até hoje na cidade de Campinas, que é de Campinas aí pode falar, as pessoas ainda não ficaram satisfeitas com o que ocorreu nesse crime e como foi a resolução dele. Então tem treta demais aí no assunto. Nós já falamos um pouco sobre esse assunto no vídeo do Andinho, que a gente vai deixar no card para vocês, mas a gente vai agora detalhar ele aqui para vocês. Beleza? Rapaziada, vamos lá nessa? Edu, roda a vinheta. Galera, a Insider é uma das empresas que apoia e acredita no nosso canal desde o começo. Quem está aqui desde o começo sabe que os caras sempre estão aqui com a gente nessa parceria. E rapaziada, eu sempre falo o quanto eu adoro as roupas da Insider, né? Vocês sabem disso. Às vezes eu até penso em escolher uma outra roupa no guarda-roupa, mas não tem jeito. Eu sempre acabo escolhendo uma Insider. O tecido dela ajuda a regular a temperatura do corpo e me deixa livre de odores indesejados, mesmo depois de muitas horas de uso. A tecnologia dessa camisa é muito diferenciada. Ela não desbota e está sempre parecendo novinha. Segue minha dica agora e leve mais por menos. Vai no site da Insider e pega um kit com 3 tech shirts básicas. Nesse kit as camisetas saem com um bom desconto. Aí, se você aplicar o nosso cupom Iconografia 12, você ganha 12% de desconto do valor total da sua compra. Rapaziada, é desconto em cima de desconto. O link está na descrição e o QR Code está na tela. Papo dado? Entra lá no site, pega lá um kit tech t-shirt para você, aplica o cupom Iconografia 12 para renovar seu armário com muito conforto e muita tecnologia. Pessoal, ao longo dos seus quase 49 anos de vida, Antônio Costa Santos, mais conhecido como Toninho do PT, ocupou diversas posições, tanto na burocracia estatal quanto em empresas e na política. Ele foi arquiteto, professor de arquitetura na PUC Campinas, ativista social, militante político, pesquisador, vice-prefeito, secretário municipal e, enfim, prefeito de Campinas. E foi enquanto exercia o seu mandato, à frente da prefeitura de Campinas, que Toninho perdeu a vida em um crime que até hoje desperta inúmeras dúvidas. E é sobre esse crime que a gente vai comentar hoje, mas antes de falar sobre as circunstâncias da morte do Toninho, vamos olhando um pouco para a sua trajetória de vida e a sua trajetória política. Antônio da Costa Santos nasceu em Campinas no dia 4 de março de 1952. Filho de uma família de imigrantes portugueses que atuavam no ramo da indústria alimentícia, Toninho cresceu no Cambuí, um bairro nobre da cidade de Campinas. Já foi um dos bairros mais ricos de lá e ainda é um bairro que tem muita gente com dinheiro. Aos 17 anos de idade, mudou-se para São Paulo para cursar arquitetura na USP, retornando para Campinas depois da conclusão da graduação. O curso de arquitetura da USP é um dos mais importantes do país, tá? E se preocupa muito com a questão do urbanismo. Com seu retorno para Campinas, o Toninho começou a trajetória de atuação política, juntando-se a movimentos sociais que lutavam por moradia. Além de atuar como arquiteto, Antônio da Costa Santos passou a ministrar aulas na PUC de Campinas e em 1981 ele se filiou ao Partido dos Trabalhadosos, PT, ampliando ainda mais a sua militância política por lá. Em 1984, Toninho se casou com Roseana Garcia, com quem ele teve uma filha chamada Marina. No ano de 1985, Toninho concluiu seu mestrado na USP e em 1989 ele foi eleito vice-prefeito de Campinas. Toninho era vice do prefeito Jacob Itar, mas não encerrou o mandato ao lado dele, pois acabou denunciando um esquema de corrupção na prefeitura e desligou-se do governo do Jacob Itar. Em 1999, Toninho concluiu seu doutorado e no início dos anos 2000, venceu a eleição para prefeito de Campinas finalmente. Galera, Toninho, para vocês terem uma noção, ele foi eleito com mais de 60% dos votos, tá? Ele era uma esperança para os campineiros. Como ele transitava muito bem entre as camaradas mais pobres e as famílias mais ricas da cidade, as diferentes classes sociais de Campinas depositavam de verdade uma grande confiança em seu governo. Muita gente gostava do Toninho, seja na ponta de cima e na ponta de baixo das classes sociais. Mas no dia 10 de setembro de 2001, o crime colocou fim ao mandato de Toninho, do PT e a sua vida. Ele foi atingido por tiros enquanto dirigiu seu Fiat Palio logo depois de sair de um shopping na cidade de Campinas, um pouco antes das 22 horas. Um dos disparos atingiu a sua artéria aorta e Toninho perdeu a vida dentro do próprio veículo. A notícia de seu falecimento comoveu a cidade de Campinas. Mas, no dia seguinte, o atentado das Torres Gêmeas, aquele de 2001, acabou fazendo com que o crime tivesse menos repercussão. E ele ficou em segundo plano nos noticiários do Brasil e até da região. Toninho dirigia pela Avenida Mackenzie quando foi atingido pelos disparos de uma pistola 9mm. E até hoje muitas dúvidas ainda pairam sobre os motivos desse crime. Há questionamentos sobre a autoria dos três disparos que foram dados contra o Toninho e a motivação desses disparos. Para a família do Toninho, galera, ele foi executado por motivações políticas. Não apenas pelo que vinha fazendo na prefeitura de Campinas, como por toda a sua jornada política. E é verdade. Eu lembro da época, eu estava entrando na adolescência e eu lembro dos papos que tinham da TV falando sobre como que o Toninho repudiava a corrupção e estava dando um jeito de rever certos contratos e tal. Eu tenho isso muito em mente guardado. O Toninho, inclusive, ele tinha colaborado com a CPI do narcotráfico. Ele tinha participado de ações populares contra grandes empreiteiras. E ele tinha encampado uma luta pelo tombamento de prédios históricos e se colocado contra os grupos que se aproveitavam de especulação imobiliária. E ele tinha feito denúncias contra supostas irregularidades no contrato do VLT, que é um veículo de alta velocidade que, enfim, ficou muitos anos sendo construído em Campinas. Para a sua família, a atuação política de Toninho tinha provocado a sua execução. Ele vinha sofrendo ameaças há algum tempo já para a polícia. No entanto, a questão do fim da vida de Toninho, do prefeito de Campinas, foi um crime comum, que não tinha relação com sua atuação política. Conforme as investigações do Ministério Público, galera, o Toninho teria sido vítima da quadrilha de Wanderson Newton de Paula Lima, conhecido como Andinho. O Andinho, naquela época, no início dos anos 2000, ele estava sequestrando pra caramba lá em Campinas. Novamente, eu vou dizer pra vocês que a gente tem um vídeo aqui contando a história dele. E vocês podem, inclusive, assistir e perceber que ele dava bastante trabalho lá em Campinas naquela época. E o Andinho, galera, nessa época, ele organizava muitos sequestros e mexia também com o comércio ilegal de substâncias. Segundo a investigação, Toninho teria fechado o carro da quadrilha de Andinho. E por isso, teria sido alvo dos disparos efetuados por um membro de sua quadrilha. De acordo com o inquérito policial, no carro de onde vieram os disparos que tiraram a vida de Toninho, estavam Wanderson de Paula Lima, né, o Andinho, e os seus comparsas Anderson José Bastos, o Anso, Valmir Conte, o Valmirzinho, e Valdecir Souza Moura, o fiinho. Os disparos teriam sido efetuados por Anso e teriam sido dados porque o prefeito de Campinas teria atrapalhado a fuga da quadrilha, que tinha tentado sequestrar um homem minutos antes do crime que tirou a vida do Toninho. Então eles estavam querendo fugir. Para o delegado da DHPP de São Paulo, a morte de Toninho foi um crime banal. Ele estava num momento errado, na hora errada. A sua morte não teve nenhuma relação com a atuação política do prefeito de Campinas. O Andinho sempre negou ter participado da execução de Toninho, tá, e acusou seu comparsa Cristiano Nascimento de Faria de ser o responsável. Dos quatro acusados de serem os responsáveis pelo crime que tirou a vida do Toninho, apenas Andinho está vivo neste momento. Anso e Valmirzinho perderam a vida em um confronto com a polícia em outubro de 2003, em Caraguatatuba, no litoral norte paulista. Finho também acabou falecendo durante o confronto com policiais Itu, durante uma operação policial, que prendeu o Andinho, inclusive. Na época, a prefeita Isalene Tiene, de Campinas, que assumiu a prefeitura depois do falecimento de Toninho, e a esposa do prefeito, Rosiana Garcia, questionaram muito o desfecho dado pelo crime. Na ideia, era o seguinte, pode parecer, é muito difícil para a família realmente aceitar uma coincidência dessa, quando a gente está mexendo com política, e com um político que estava revendo certos contratos e estava, enfim, enfrentando certas forças poderosas. Mas imagine que no meio da noite, o cara saiu de um shopping sozinho, e ele está voltando para casa, e diz que o Toninho tinha o costume de ficar andando, andava devagar para ficar olhando as coisas em Campinas, que poderia consertar, que ele poderia organizar, e de repente um grupo de bandido, que não tinha nada a ver com o Toninho naquele momento, vem atrás, tentando fugir de um rolê que deu errado, e o Toninho está andando devagar, e os caras resolvem dar tiros, porque, enfim, ficaram nervosos ali, dar tiros no carro, que estava atrapalhando a vida deles, que, por um azar, ou sei lá, por ironia do destino, era o prefeito da cidade, da onde eles estavam, e da onde eles atuavam. É muita coincidência, então eu entendo que é muito difícil para a família compreender isso daí e aceitar, tá? Para a polícia, havia provas contundentes de que a quadrilha de Andir foi a responsável pelos disparos. As provas, testemunhas e periciais não deixavam dúvida de que eles eram, realmente, os autores desse crime. Mas, para a Rosiana Garcia, a motivação do crime é que não foi devidamente esclarecida. Para ela, não foi um crime banal. O crime organizado não tira vidas por acaso, segundo ela. Andir chegou a ser denunciado por execução qualificada, e duas tentativas de roubo, seguido de morte. Mas, como não havia evidências suficientes, ele acabou sendo liberado. Como todos os outros acusados acabaram perdendo a vida, ninguém acabou sendo punido pela morte do Toninho. Nem o próprio Andir. Após completar 20 anos do crime, ele prescreveu, e a família de Antônio do Calça Santos continua em busca de respostas. A viúva de Toninho recorreu às organizações dos Estados Americanos, ou a E.A., para pedir a condenação do Brasil por omissão nas investigações do crime que tirou a vida do seu marido. Para o Ministério Público, nunca foram encontradas provas que pudessem realmente embasar a tese de que o crime foi político, apesar das ações do Toninho contra as empreiteiras e empresas de transporte. O Andir acabou não pagando pelo crime porque não tinha a quantidade de provas necessárias para poder condená-lo. E, com a prescrição, o crime que vitimou Toninho entra para a história como um crime de autor desconhecido, e não haverá nenhuma condenação ou execução penal. A justiça tem 20 anos para condenar a pessoa por um crime no Código Penal e não condená-lo. O advogado da família de Toninho afirmou que o envio da denúncia para a Convenção Americana dos Direitos Humanos, a E.A., é uma forma de mostrar que houve falha gritante e que todos os agentes públicos e em todas as instâncias, de certa forma, falharam na apuração da morte do prefeito Toninho do PT. Pessoal, é bem complexo mesmo. Quando a gente traz esse tipo de crime aqui para vocês, como a gente já fez do Celso Daniel, as pessoas ficam, enfim, com teorias, mas crimes comuns também ocorrem com políticos e, às vezes, o sujeito estava no lugar errado, na hora errada. Mas, mesmo assim, a gente tem que manter essa dúvida porque nem a justiça chegou nessa conclusão. Beleza? Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e no Pix, porque ajudando a gente nessas duas formas, mas vocês também vão estar ajudando a manter todo esse canal e a organização dos nossos trabalhos. Um forte abraço a todos. Fui, valeu.